Inspiração é o que não vai faltar na agenda cultural desta sexta-feira. A gente já começa Respirando Arte aqui na Galeria Ampliarte com a Exposição Brasil de Bruno Portela. É isso mesmo, Bruno? O que você trouxe de interessante pra gente? Bom, a gente trouxe obras todas pegando fogo, né? A Exposição Brasil, inclusive dialogando com essa palavra Brasil em brasa, né? Trouxemos obras que dialogam com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O Brasil que a gente quer daqui pra frente. Então cada obra fala de cada ponto que a gente tá vivendo hoje em dia, inclusive a igualdade entre todos nós, né? A questão do abandono da nossa sociedade, a baixa exploração dos nossos potenciais. Essa é que é a verdade. O Brasil pode ser o primeiro do mundo no que quiser. Então esses quadros trazem esse diálogo e eu convido todo mundo pra vir visitar e tirar você da sua zona de conforto. Esses quadros trazem esse questionamento, além de serem obras que têm bastante contraste e vão encher seus olhos. Lembrando que a exposição vai até 18 de abril aqui na Galeria Ampliarte. Passa o horário, endereço certinho. Isso. A exposição fica do dia 18 de março ao dia 18 de abril, aqui na Galeria Ampliarte de Poços de Caldo, rua Paraná 487, de segunda a sexta, das 8 às 16, de sábado, das 9 às 12 horas. Todo mundo tá convidado. Legal, muito obrigada. Parabéns aí pela exposição. E a gente segue com mais novidades pra você. Música Já para quem prefere aquela baladinha, na LED na sexta tem festa ao som de dias de truta. No sábado tem sertanejo com o João Paulo Molim. Música Ainda no sábado, na Colt, também tem sertanejo, com a dupla Jefferson e Cauã. Música Nas termas Antônio Carlos tem a apresentação do grupo Sopros e Percussão, da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, às 11 horas da manhã. Música Nós somos a companhia Pedro e Caio. E tem teatro no sábado, com a peça A Violinista e o Palhaço, na Praça Pedro Sanches, com duas apresentações, às 5 horas da tarde e às 7 da noite. Música O nome do meu pai é Juliana. Música Música